Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda xuxinha de pérolas, tá? Olha, modelinho diferente, tá bom? Apliquei aqui na xuxinha, apliquei dessa forma aqui, ó, tá? Mas você pode tá aplicando aí com o acabamento que você achar melhor, tá bom? Eu fiz esse acabamento aqui e achei que ficou muito bonitinha, né? Muito linda. E vim trazer pra vocês o passo a passo. Pra adquirir esses materiais, você vai encontrar com a Silmara, parceira do canal Daniela Pereira, tá? Eu vou deixar o contato dela no primeiro comentário aí do vídeo, tá bom? Vou deixar aí fixado pra vocês. Ao entrar em contato com ela, não esquece de mencionar que foi a Daniela Pereira que te indicou. Assim você vai me ajudar muito, tá? Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar aí o seu like pra me ajudar, tá? E comenta aí o que você achou dessa linda xuxinha aqui, ó, tá? Olha, os materiais que a gente vai usar vai ser pérola 8, em duas cores, pérola 4 e pérola 3. E uma xuxinha, tá bom? Vou usar a agulha 0,7 e nalho 0,35. Pra iniciar, vamos colocar três pérola de número 8 e uma pérola de número 4, tá? Vou trazer aqui até o final do meu fio e vou passar em todas elas aqui, ó, o contrário. Em todas as pérolas, o contrário, tá vendo? Só pra ficar mais firme. Agora, vamos dar aqui, ó, três nozinhos. Aperta bem. Puxa. E aqui, você já pode cortar. Queima esse... Restante aqui que ficou. E esconde o nó dentro da pérola número 8. Olha, esconder o nó dentro da pérola 8 vai ficar assim. Vou passar nas pérola 8. E na pérola 4. Dessa forma. Agora, vamos colocar... Três pérola número 8 na nossa agulha. Eu tô saindo aqui de um lado. Vou passar do... Outro lado aqui. Na pérola 4. E ficou dessa forma. Então, vamos passar na pérola 8 do lado. E na pérola 8 da frente. Ficando desse jeito, tá vendo? Agora, vamos colocar uma pérola 8, uma pérola 4 e uma pérola 8. Dessa forma. Vim aqui até o final do meu nalho. Tô saindo aqui da pérola 8, né? De um lado. Eu vou passar aqui o contrário. Assim. Tá vendo? Dessa forma. Tô saindo com o meu nalho aqui nessa pérola. Tô saindo com o meu nalho aqui nessa pérola. Passo aqui na pérola o contrário. Ou seja, na pérola 8 do lado. E na pérola 8... Na pérola 4 da frente. E vou colocar aqui mais três pérola número 8. Olha, três pérola número 8, tá vendo? Tô saindo aqui, ó. De um lado da pérola número 4. Eu vou passar o contrário aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma. Fiz isso. Eu passo na pérola... E na pérola 8 da frente. Olha, ficando assim. Agora, eu vou dar um arremate aqui, ó. Eu vou passar... De baixo pra cima. E vou passar aqui por dentro da laçada. Pra quê? Somente pra minha linha não correr, tá? Olha, dessa forma. E vai ficar essa base. Ficando essa base, eu vou colocar... Olha, agora eu coloquei cinco pérola número 13. Aqui, uma pérola 8 e cinco pérola número 13. Gente, essa pérola é linda, é porque a imagem, ó. Ó, tá vendo? A imagem não tá muito boa. Olha, eu tô saindo nessa pérola... Eu vou passar por dentro... Dessa pérola aqui. E vai ficar esse daqui. Vou colocar a mesma sequência que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui de novo. Olha, cinco pérola 3, uma pérola 8 e cinco pérola de número 3. Olha, eu tô saindo aqui, eu vou passar aqui, ó, por dentro. E ficou dessa forma. Agora, vamos fazer o quê? Já tô saindo aqui, ó, nessa 8, eu vou colocar uma pérola 4. Uma pérola 4. E vou passar aqui por dentro, ó, dessa 8 e dessa 8 da frente. Ó, ela encaixou, tá vendo? Aqui, ó. Vou colocar mais uma pérola 4. Olha. Tô saindo aqui, ó, eu vou encaixar ela. Ó, vou passar aqui por dentro, tá? E ela vai ficar encaixadinha aqui. Coloco mais uma pérola 4. Olha, mais uma pérola 4. E vou passar aqui por dentro. E por dentro dessa 8 aqui seguinte. E encaixo o colcho. Ó, ficou assim, tá vendo? Mais uma pérola 4. Olha, saindo aqui. E agora, eu passo aqui por dentro. E ela ficou encaixada, ó, nesses 4 espaços, tá vendo? Agora, eu vou vir pra aqui, ó. Fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Eu vou andar até sair nessa pérola. Olha, uma pérola 4. Eu tô saindo aqui, ó, na 8 do meio. Nessa 8 aqui. Eu passo aqui por dentro, ó. Das duas pérolas número 8. E eu vou encaixar essa pérola. E vai ficar assim, ó. Encaixada. Agora, eu coloco mais uma 4. Olha, mais uma pérola 4. Passo aqui por dentro da 8. Mais uma pérola 4. Tô saindo na 8. Ó, nessa 8 aqui. Vou passar nas duas 8 aqui, ó, da frente. E vou puxar. E ela, automaticamente, ela vai encaixar no espacinho, tá vendo? Coloco mais uma pérola 4. Tô saindo aqui nessa 8. Nessa 8 aqui. Eu vou passar aqui na 8. E ela, mais uma vez, automaticamente, olha. E fica, gente, olha que lindo. Tá vendo? Agora, vamos lá pra parte de baixo. Porque a gente vai fazer o acabamento. Essa daqui eu fiz com a pérola 3. Eu usei 6 pérola, 7 pérola de número 3 aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer do mesmo jeitinho aqui. Eu vou colocar 7 pérola número 3 na minha agulha. Olha, coloquei 7 pérola número 3, tá? Na minha agulha. Já tô aqui, ó, com a xuxinha. Então, eu trago minhas pérolas até o final, ó. Da minha linha. Pego, ó, a xuxinha e passo aqui por dentro. Passei por dentro, ela já tá aqui, tá vendo? Agora, eu tô saindo aqui na pérola 8. Eu vou passar na pérola 8 o contrário. Assim. E vou... Puxar. Olha, tá vendo? Ficou assim. Ó, eu vou passar várias vezes, gente, aqui nas pérola 3. Tá? Vou fazer aqui uma vez com vocês e mais algumas vezes. Ó. Passo em todas. Ó, passo aqui e já passo na 8. Ó, já passei na 8 de novo, tá vendo? Então, quer dizer, eu passei duas vezes aqui. Tá vendo? Eu vou passar mais uma vez ou duas vezes pra ficar bem firme e volto aqui com vocês, tá bom? Olha, gente, passei mais duas vezes, do jeito que eu falei pra vocês. Agora, eu vou entrar aqui, ó, na pérola 4, na pérola 8. Na pérola 4 e na pérola 8 de novo. Eu gosto de andar em todas elas depois, pra o trabalho ficar bem firme. Aqui eu tô andando nas pérolas, mas você faz isso só se você quiser, não é necessário, tá? Eu faço porque eu gosto de... É... Que fique bem firme, pra não ter perigo de soltar. Aqui eu vou dar o meu arremate aqui, porque eu já escondo na pérola 8. Ó, uma vez. Duas vezes. Aqui eu passo por dentro da 8. Vou esconder o meu nó, tá vendo? Ó, escondeu. E agora eu já posso cortar isso daqui. Bem rente, tá bom? Olha. E aí, o que vocês acharam? Ficou prontinha. Aqui, desse lado ficou assim, ó. Tá vendo? O acabamento pode ser do jeito que você preferir, gente. Você pode também, ó, se você não quiser deixar assim, você pode costurar ela bem aqui e bem aqui também. Eu não achei necessário, tá? Achei que ficou lindas assim. O acabamento ficou bom. Olha. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, se gostou, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like pra me ajudar, tá? Comentar aí o que você achou. Compartilhar o vídeo. Porque só assim vocês vão me ajudar a estar trazendo novos vídeos pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho. E sinto com muito amor aqui no canal, tá? E é isso. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.